Música Meus amigos, plantão, plantão veneno aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Vocês estão acompanhando nesse exato momento, acabou de ser apresentado né A nossa equipe estava ali na live explicando ali a situação de outras ocorrências né Como vocês acompanharam anteriormente Eu acabei de ser informado através dos meus Araponga da cidade de Bom Lugar Que esse indivíduo aqui está sendo apresentado aqui na Delegacia Segundo informações suspeito de ter abusado né Segundo informações que chegou no destacamento da cidade de Bom Lugar A própria filha, essa é a informação viu meus amigos Situação gravíssima que chegou ao destacamento né Da equipe da Polícia Militar Gabaraújo, panorama geral aí dessa ocorrência que teria chegado ao destacamento Como se fosse até pesquisar né Fomos informados de telefone pela diretora da escola Que a menor teria denunciado pro pai né, de abuso sexual Aí a gente acionou o conceito de tutelar E fomos até a escola Pegar o direito do pai da menor Fomos dando o direito do pai da menor e pegamos o pai Trouxemos a menor, alguns conselhos E o pai pra delegacia pra poder tomar as reguas das cadeiras Essa menor tem quantos anos? Treze anos Treze anos O que que ela chegou a relatar assim em detalhes? Tinha mudado assim o comportamento dela na escola, alguma coisa assim? Segundo o pessoal da escola Parece que ela já, mais ou menos um mês Tinha um comportamento estranho né Meio depressiva Acho que tinha até tentado se virar a própria vida E aí acho que o pessoal vira a diferença Disseram que ela era uma boa aluna Aí foram procurar saber o detalhe Ela que contou com uma amiga da situação toda Estava com medo do pai né, parece E aí Foi a primeira tentativa? Ela teria falado lá? Segundo ela Tá com mais ou menos um mês que isso aconteceu Vem acontecendo Acho que ele tentou umas quatro vezes E nessas vezes conseguiu consumar o ato Segundo ela disse que foi consumado? Exatamente Ela mora com ele? Mora ele, a mãe e acho que dois irmãos O conselho tutelar foi acionado? Com certeza Estou aqui na delegacia agora Para poder acompanhar a menor Fazer os procedimentos com o médico né Para ver a questão de exames e as coisas Essa denúncia foi de que cabra? Foi populares, família? Foi a direção da escola Direção né Isso Fiquei perguntar com o DPM A gente foi perguntar com o conselho E está aí para poder resolver a questão O que ele chegou a falar para a sua guarnição aí? Ele nega? No princípio ele negou né Ele falou que Ela estava Tentando a história Mas Depois Quando a gente falou com a menina Que falou com ele Rapaz A história vai ser a minha verdade Ele já ficou assim mesmo Nervoso Nervoso Vai ficar sério agora E é isso aí Pai de criação ou biológico? Pai biológico A guarnição que atendeu aí? Cabaraújo e soldado Roniel Olha aí Cabaraújo e soldado Roniel Já vão prestar depoimento Obrigado aí aos meus arafongas da cidade De bom lugar Por ter nos informado né rapaz Rapaz E aqui até a câmara do Romário Esquentou Não consigo aqui gravar né Mas a gente está aqui graças a Deus Com a live né Para a gente deixar a salva aqui No nosso Instagram Romário Alves Bacabal Tá aí né meus amigos E a nossa equipe estava em casa né Conforme teria feito a live anterior E não deu tempo de a gente chegar aqui Mas eu quero aqui agradecer Aos meus arafongas da cidade de bom lugar Que me informaram né Já estava recebendo várias ligações É por isso que a live estava um pouco travando anteriormente Agradeço de coração Os meus arafongas aí da cidade de bom lugar E é isso meus amigos Não quer aparecer no Romarinho Não dê trabalho à polícia Tá ok? Caso revoltante né A que ponto chegamos A respeito dessa situação Aonde o pai é suspeito De Abusar né A própria filha Relato da polícia militar Relato da própria menor Relato do conselho tutelar Que já tomou conhecimento E relato Do próprio cabo né A Araújo Que nos repassou Aqui para a nossa equipe de reportagem Inclusive a gente vai sair daqui Porque a guarnição já vai prestar depoimento né E além da um pouquinho de eco Inclusive A filha está aqui Na delegacia O conselho tutelar de bom lugar Já está também aqui E é isso né meus amigos Aí como né O médico né Talvez vão mostrar na televisão Mas é isso A realidade é essa Eu só falo uma coisa Não quer aparecer no Romarinho Não dê trabalho à polícia né Essa aí é a realidade Mais um caso absurdo Que acontece E é registrado Aqui na regional Da cidade de Bacabal Onde vocês estão acompanhando Tudo isso Em tempo real Mais detalhes Nós iremos conversar Com o delegado plantonista Para falar a respeito Dos procedimentos Do exame né Que deve ser feito E aquilo que eu tenho sempre falado Falta de um ML Na cidade de Bacabal É triste Uma cidade com mais de 100 mil habitantes E que não tem um ML Um caso como esse Demora um pouco Aí Para aprofundar mais ainda As investigações Se tivesse um ML Os peritos né As pessoas lá que trabalham Ia começar Mas revoltante viu Como é que um pai Nós que somos pai E o que temos três filhas E uma situação dessa Esse caso foi registrado Na cidade de Bom Lugar Onde o pai Teria abusado Da própria filha Relato Repassado Aqui Da autoridade policial Para a nossa equipe De reportagem Tá ok E a nossa equipe Trazendo as informações E muitas ligações De Bom Lugar O povo querendo saber Romarinho corre lá E eu não estava ainda né Vendo as mensagens Mas muito obrigado viu Aos meus arapongas Da cidade de Bom Lugar Passarinho preso na gaiola Ele vai saborear O bandeco do governador Carlos Brandão Na unidade prisional De Piratininga Aqui na cidade de Bacabal Não quer aparecer Do Romarinho Não dê trabalho A polícia Tchau 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 Tchau